Olá meus amores, e aí? Quer aprender a fazer a melhor asinha de frango que você já comeu? Bora lá começar! É muito importante que a gente corta essas asinhas em pedaços perfeitos. E essa pontinha aí, não vamos usar não. Você pode utilizar para fazer caldo de galinha se necessitar. Mas vamos focalizar nessa receitinha maravilhosa. Porque eu sei que você vai gostar. E se você já é inscrito no nosso canal, sabe que Megan Taylor respeita e dividir todos os segredinhos da culinária nacional e internacional. Então aqui está chegando um. Vamos estar secando essas asinhas. Elas tem que estar perfeitas, sem nenhuma umidade. Depois de enxugar tudo com papel toalha, vamos estar levando na geladeira, sem tampar. Por mais ou menos 3 horas no mínimo, galera. Quanto mais tempo ficar na geladeira, mais sequinha vai ficar. Mas vamos nos assegurar, se não tiver nenhuma umidade, está pronta para se temperar.